E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje eu vou descobrir aqui, junto com vocês, o porquê a LaFerrari é o carro mais caro aqui do Brasil. Mano, eu já andei pesquisando na internet vários carros, né? Afinal, vocês sabem que eu sou apaixonado por carro esportivo, por moto esportiva e muitos de vocês aqui também. Eu acredito que a grande parte também seja apaixonado por carros e motos. Tô querendo trocar, tô querendo pegar um carro novo. Porém, rapaziada, eu me apaixonei na Porsche, mano. É sério, eu me apaixonei nesse carro aqui. Tipo, não dá vontade de vender, trocar. Mano, eu sinceramente, galera, não sei o que eu faço, mano. Eu não sei o que eu faço, dá vontade de ficar com ele pra sempre, mas eu não tenho condição pra isso. Queria ter essa condição. Algumas pessoas devem achar que eu tenho, mas eu não tenho, né? Ó, vamos ouvir o ronco, olha a belezinha. Oi, moleque. Já avisou que tá com as portas abertas, mas nada demais, a gente só ligou por ligar mesmo. Isso daqui é uma nave, parceiro, uma nave. Ó o ronquinho. Tô querendo fazer o downpipe dela, mano. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês algumas Porsche Panamera do mesmo modelo da minha, a E-Hybrid, né? Que é motor a gasolina e elétrico, né? Pra quem não sabe, ela também pode ser carregada. Dá pra andar aí uns 40km com eletricidade. Porém, mano, aqui tá meio difícil a coisa. Ó, esse Chevette não liga, parou de ligar. O Uno liga, né? Mas não sei, eu tenho andado tão pouco com o Uno, rapaziada. A Today não liga, né? Não liga. A Minimoto não liga. O patinete não liga. O batimóvel não liga. A outra Minimoto também não liga. É, eu tô... Confesso pra vocês que eu tô precisando dar um talento aqui nessas coisas, né? Eu sei que é assim, vamos ali dentro. Que o motivo desse vídeo aqui de hoje é descobrir por que que a LaFerrari é o carro mais caro do Brasil. Olha aqui, ó. Ela é igual a Porsche Panamera. Já começa por aí. Ela é híbrida. Olha isso, rapaziada. 45 milhões. 45 milhões. Meu amigo, mil cavalos de potência. Esse carro meu tem 462. Mas imagina, uma Ferrari com mil cavalos. Mano, coisa de louco, né? Então, eu quero descobrir por que que esse carro é tão caro. É por causa dos mil cavalos? Eu acho que não. É porque é uma Ferrari? Talvez. Mas por que 45 milhões, mano? 45 milhões. Uma Lamborghini SVJ 0KM vai sair em torno aí de uns 7 milhões e meio, de uns 8 milhões de reais. E por que essa Ferrari custa 45? Sério, eu tô curioso pra saber. Eu preciso saber mais sobre esse carro. E vocês vão descobrir isso junto comigo. Então, vamos dar uma espiadinha. Vamos saber por que que essa belezinha custa 45 milhões? Vamos descobrir. Ó, rapaziada. Entrei aqui no Google. Pai Google. E... Olha aqui, mano. É. 45 milhões, viu, rapaziada? E esse é o carro, mano. Essa é a nave, hein? Porta abre pra cima. Mano, isso eu tenho que assumir. É bonito, hein, rapaziada? Olha o tamanho do retrovisor dela, mano. Última lá, Ferrari conversível vendida por 30.8 milhões. É, mas isso aqui foi quando, né? Foi em 2017, mano. Realmente, o carro deve estar valendo, tipo... Não é nem 45, eu acho, hein? Deve estar valendo mais, mano. Deve estar valendo mais. Vamos ver aqui a ficha técnica dela, rapaziada. Ó, é claro, né? Que eu vou comprar um carro desse. Ai, meu Deus, um dia, se Deus quiser. Um dia, se Deus quiser. Mas, mano, pra ser sincero com vocês, se um dia eu tiver 45 milhões sobrando pra comprar um carro, Ah, você é louco, mano. Eu faço muito mais coisa, mano. Dá pra me ajudar um monte de gente a nível, assim, global, tá ligado? Não é ajudar aqui, mano. Uma pessoa dar um brinde aqui pra um seguidor, não, mano. Com esse dinheiro aqui, mano, dá, sei lá, velho. Dá pra acabar com a fome de um país, eu acho, mano. Dependendo do país, né? Vamos continuar sonhando aqui, rapaziada. Vamos continuar sonhando, ó. Abrir aqui a ficha técnica. Vamos ver o que que tem nesse carro, pra ele valer tudo isso, né? V12, ai, carro V12, você é louco, mano. O ronco é coisa linda. Ó, uma 2017, tá custando 13,500. É, tá meio torto essa história, hein, mano. Os agiotas tão vendendo carro, hein. É, eu devido nada, mano. Venderei o carro que custa 13 milhões, 45. Eu acho que 45 deve ser uma zero, né, mano. Vamos supor que é uma zero. Mas vamos acreditar, né, porque 13 milhões e eu também não tenho. Então, tipo, ó, tem garantia de um ano. Aí sim, hein, mano. Ela é híbrida, né, e o IPVA dela custa em média 541 mil. Nesse valor aqui, né, de 45 milhões, mano, vai ser umas 4 vezes, uns, nossa, uns 2 milhões de IPVA, mano. Seguro, 717 mil reais. Duvido, eu acho que nem fazem seguro pra um carro desse. Porque todos os carros esportivos que eu tive, além da Porsche, não consegui fazer seguro. Corvette, eu não consegui fazer seguro. O Audi R8, eu não consegui fazer seguro. Já na Porsche Panamera eu consegui. Reparem aí que os carros de dois lugares, muito potente e caro, que no caso o R8 e a Corvette, não fizeram seguro. Eu tava disposto a pagar, mano. Valor alto, sabe? Valor alto mesmo assim por ano. Apenas pra ter a garantia ali de ter um seguro no carro e eu não consegui fazer. Inclusive, quando ocorreu aquele acidente com o Audi R8, se eu tivesse seguro no carro, né, eu teria livrado uma grande dor de cabeça. Foi hardcore arrumar um Audi R8. Imagina uma LaFerrari. Não deve ter nem pra vender. Vamos ver se tem pra vender? Antes, ó. Potência máxima, 800 cavalos no motor a combustão ou no total? No total dá 963. Potência combinada, tá bem aqui. Tração traseira. Deve sair pouco de traseira, hein? Caraca, moleque. Olha ali, ó. Ó, tem injeção. Será que tem Bluetooth o som? Tem que ter, né, mano? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver se tem uma pra vender aqui na WebMotors? Talvez tenha. Vamos dar uma olhada. Vai, WebMotors. Olha lá, ó. Aqui tá as pesquisas recentes, ó. Aventador, meu sonho. Vamos dar uma olhadinha na Aventador, já que a gente tá por aqui. Vamos ver se tem alguma pra vender por preço do meu carro. Que nunca vai ter. Porque Aventador custa quase 4 milhas. Né? Tem o Urus. Ah, agora são uma Urus. 13 milhões. Duracan. Não tem a Aventador, mano? Também não quero mais. Quero agora a LaFerrari. Cadê? LaFerrari. Vou ter que trocar a marca aqui, ó. Esse carro é tão raro que nem tá achando aqui direito. Ver todas as marcas. Ferrari. Todos os modelos. Cadê? 488, 458, 488 Spider, 488... 599. F12 Berlinetta. Essa é monstra. Já tive o prazer de acelerar uma. Parado. Mais de... E lá, não tem aqui. no WebMotors, Zé. Quanto será que tá custando a F12? Aquela que eu acelerei. Parado. Ah, que caro, hein? Uma 2015. Custa 4 milhão e 800. Vamos pro YouTube aqui. Vamos dar uma olhada nessa LaFerrari. Né? Porque agora eu quero ver. Vamos ver aqui. Nossa, tem um vídeo de top speed. Oh, my God. Vou ver esse vídeo. Em silêncio. Vou deixar só o bom pra vocês. Bom, vamos ver isso aqui. Hhhhhhahha. Hhhhhhhhh. Hhhhhhhhhhhhhh. Amém. Amém. Mano, eu nunca vi nada igual, rapaziada, eu juro por tudo, eu nunca vi um vídeo de um carro pegando essa velocidade, mano, é a primeira vez, mano, 372 km por hora, será que dá diferença dos 460 da Panameira? Lógico que dá, caceta, olha isso, tio, mano, que perigo, velho, mas também aqui, ó, tá lá na Alemanha, certamente tá num autoban, autoban são rodovias da Alemanha que não tem limite de velocidade, pode sentar a chinela, pode ir, mano, pegar quanto você quiser, que você não leva multa, e você não vai preso, não dá em nada, vamos ver esse aqui, ó, motor grid, um salve aí pro rapaziada da motor grid, hein, me leva pra dar uma volta no carro desse, Meu sonho Valeu, 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 valeu Caramba, rapaziada, animal, mano, você tá doido, mano, que carro fenomenal, hein, velho, mil cavalos de potência, essa ficha aqui do webmoto, do carros na web, tá mais desatualizado que minha vida amorosa Mano, que carro top, mano, que carro top, é sério, dá até vontade então desse, né, dá, dá vontade, mano, mas igual eu falei, tá custando aí, ó, 45 milhões, a última que foi vendida aqui no Brasil Engraçado que esses carros, eles não são vendidos assim, igual água, né, mano, não vende, tipo, um aqui, um ali, outro ali, outro aqui, não, mano, isso aqui, tipo, pelo preço, meu, demora aparecer alguém pra querer comprar Mano, vocês viram aqui junto comigo, esse aqui é o carro mais caro do Brasil atualmente no mercado, tão caro, né, não encontrou nem pra vender, né, então, eu acredito que pra comprar ele você tem que falar com alguém, né, alguma empresa, uma agiota, não sei, alguém, tá ligado? Ai, brincadeiras à parte, eu sei que, mano, bagulho é hard mesmo, hein, velho, essa aqui é a LaFerrari, 45 milhões, que carro, hein, que carro, rapaziada, palmas, 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 tô falando até sozinho aqui Bom, vou fazer o seguinte, mano, vou encerrando esse vídeo por aqui, queria agradecer em geral que tá acompanhando, muito obrigado Eu indo nessa e até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui!